Bora, 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 turma, bora, produtores de moringa, produtores de soja, de milho, produtores de capiaçu, gente, bora, bora plantar moringa, porque moringa é o futuro, é uma segurança alimentar, nós estamos trazendo pra vocês uma alternativa que vai muito além, gente, de tudo aquilo que a gente já viu na história da agropecuária brasileira, na história do homem e da mulher do campo, a gente tá falando da planta mais nutritiva do mundo, né? Inclusive, ó, tô até com uma partilha aqui de moringa, que inclusive quem ainda não conheceu esse material precisa conhecer, já tá disponível na nossa loja, é pra cavalos, pra cachorro, é um produto puro, feito com a folha da moringa e o melaço de cana. Ai, mas você tá comendo agora ração de cavalo e de cachorro? Gente, é uma partilha só feita da folha da moringa, com melaço de cana, não tem corante, não tem conservantes, eu adoro, na verdade, eu até separei umas partilhazinhas pra mim comer e tô comendo. Isso aqui dá um resultado excelente pros animais. Deixa eu... Só engolir aqui, gente. Não amarga, é uma delícia, tá? Uma delícia, uma delícia. Pera aí. Vamos lá, que esse vídeo eu quero falar aqui pra vocês sobre a importância da matéria seca, né? Isso aqui é muito importante, muito importante. Por quê? Muitos produtores já estão aí no preparo do solo, outros vão começar, por quê? A gente vê que é dividido, né? O pessoal do sul do Brasil, agora em outubro, já começa a plantar, o centro-oeste também, o nordeste já começa a plantar agora em algumas regiões. Alguns produtores começaram aí a preparar o solo, mas daqui dois, três meses é onde o bicho pega mesmo, né? Mas eu já tô adiantando esse vídeo aqui, por quê? Porque a moringa a gente colhe rápido. E vocês têm que ter atenção. Então, qual que é a importância da matéria seca na silagem? A matéria seca na silagem, ela desempenha um papel fundamental na qualidade e conservação do alimento para os animais. Isso aí é sem sombra de dúvida. Um teor adequado de matéria seca, gente, garante uma fermentação eficiente, reduzindo perdas e maximizando o valor nutricional do alimento. Então, um teor de matéria seca adequado, geralmente, está entre 30% a 35%. Isso aí favorece a fermentação lática, que é o processo desejável na encilagem, certo? A fermentação lática, ela produz ácido lático, que abaixa o pH da silagem, inibindo o crescimento das bactérias indesejáveis. E ainda vai fazer o quê? Preservar os nutrientes. Então, com o pH mais baixo, a menor perda de nutrientes por fermentações indesejáveis, como, por exemplo, a butirica, né? A butirica tá aí. Então, isso garante um alimento mais nutritivo para os animais. Geralmente, geralmente, silagens com boa qualidade e o teor de matéria seca adequado são mais palatáveis para os animais, estimulando o consumo do mesmo. O que acontece quando a matéria seca, então, Rai, está muito baixa ou muito alta? A matéria seca muito baixa, né? A silagem, ela fica muito úmida, favorecendo o desenvolvimento de bactérias indesejáveis e leveduras. Além de dificultar o quê? A compactação no silo. Já a matéria seca muito alta, a silagem fica muito seca. Quem já não viu, né? Aquela silagem seca demais. E isso dificulta a fermentação e a compactação também. Além disso, pode ocorrer a perda de folhas, né? E um aumento na quantidade de talos, reduzindo a palatabilidade. Então, para a gente otimizar a silagem da moringa, por exemplo, nós recomendamos os usos dos inoculantes. Esses inoculantes, eles podem ser inoculantes para leguminosas, né? Com alta umidade, por exemplo. Atualmente, nós estamos colhendo a moringa com 2 metros de altura. Mas, em breve, em breve, teremos mais dados precisos sobre a altura ideal de corte. Enquanto isso, essa altura pode ser utilizada como referência. Para aumentar aí o TO de matéria seca da silagem de moringa, nós recomendamos aí também a adição de alguns ingredientes, como polpa cítrica, o farelo de milho é o mais utilizado. Mas quem tem a silagem de milho pode utilizar porque é eficaz também. Nossos pesquisadores, né? Nós estamos aí com universidades renomadas aqui no Brasil. Em conjunto com essas universidades, nós estamos trabalhando em parcerias importantes com essas universidades aqui no Brasil para aprofundar mais ainda os estudos sobre a silagem de moringa. E eu já quero adiantar para vocês, os resultados preliminares estão promissores e tem surpreendido até mesmo nossos especialistas da área. Eu vou falar para vocês, se preparem porque vem aí coisas fortes. A moringa, ela representa um futuro promissor para a nutrição animal. E aqui no canal vocês vão acompanhar nossas pesquisas. Comece pequeno, evolua, comece a produzir essa planta na sua fazenda. A moringa é o futuro da ração animal. A agropecuária brasileira está vivendo a revolução na utilização da moringa para o seu rebanho. E aqui vai mais uma dica para vocês. No momento de fazer o seu primeiro plantio de moringa, fiquem atentos à profundidade da semente, mato competição e o espaçamento. Lembre-se, profundidade ideal, 3 a 5 centímetros de profundidade. Mato competição, nós não temos herbicidas seletivos para a moringa. Exceto folha estreita que nós temos indicado aí o cletodin. Alguns encontram aí o verdict com a composição do cletodin, que é para folha estreita, mas folha larga a gente não tem. Então, randato, glifosato, nada desses aí podem utilizar. Por isso que a gente recomenda fazer a dissecação total da área, esperar as plantas invasoras vir novamente, depois entra novamente fazendo a dissecação para segurar aquele banco de plantas invasoras. Em casos onde produtores têm cultivadores, têm tobatas com enxadas rotativas, eles conseguem entrar, fazer um bom manejo. Mas no primeiro plantio da moringa, não podemos deixar de lado a moringa, porque senão ela vai perder para o mato. E o terceiro que eu falei para vocês é o espaçamento. Gente, façam o espaçamento pensando na hora da colheita. A moringa, ela não pode ser pisoteada com um efeito no milho. Eu cortei essa linha aqui da moringa, o trator vai para a próxima, a roda do trator não pode pisotear a linha que foi colhida. Fiquem atentos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bora plantar a moringa. Fiquem com Deus.